Que Deus abençoe a todos e possa nos conceder um bom recesso, mas um recesso que ainda seja dedicado sempre ao povo do Estado do Maranhão, cumprimentando a imprensa, a galeria, a todos os nobres parlamentares que estão aqui presentes junto conosco. Amanhã não poderei vir, Sr. Presidente, por conta da audiência pública que teremos em balsas. A Comissão de Segurança, a Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada está realizando em balsas, na Câmara Municipal daquele município, um encontro regional para discutir segurança pública. Inclusive, já confirmado, deputado Zé Inácio, deputado Cabo Campos, que estão nos acompanhando, que agradecer a V. Exª, deputado Humberto Coutinho, por nos permitir ir ao sul do Estado, discutir segurança pública, para que nós possamos encontrar caminhos para fortalecer a segurança no Estado do Maranhão. E isso é possível com discussões, com interações, com participação da população, dos empresários, de todos que fazem realmente nesse contexto de segurança no Estado do Maranhão. Então, faço esse registro da nossa ausência no dia de amanhã, mas também justificando que é a serviço, que é a trabalho desse Estado. Nós temos percorrido o Estado do Maranhão, e isso é notório, basta acessar a nossa página do deputado Juno Verde ou aqui na Assembleia Legislativa. Nos dias de sessão, estamos sempre aqui presentes. Quando nós estamos presentes, estamos participando de reuniões importantes para o Estado do Maranhão, dando a nossa participação, o nosso diálogo, a nossa proposição em defesa sempre do Estado do Maranhão. Ontem, inclusive, tivemos no Palácio dos Leões, falando de uma iniciativa muito importante, que são os DICs de produção, um projeto do governador Flávio Dino, do governo do Estado, que vai fortalecer a produção do Estado do Maranhão. Então, só fazendo aqui as devidas referências, vamos entrar nesse recesso, mas eu não tenho dúvidas que vai ser um recesso ainda de muito trabalho, até porque a nossa disposição é dar a nossa passada de contribuição ao Estado, a todos os segmentos sociais como nós temos feito. Mas, senhoras e senhores, eu queria aproveitar a manhã de hoje para discutir um tema que é muito importante, até porque, ao falar de segurança pública, ao falar que estamos indo ao sul do Estado, é preciso defender todas as regiões do Estado. E eu estive recentemente em São Mateus, senhoras e senhores, e infelizmente nós ouvimos os reclames da população com relação à falta de segurança pública naquele município, em decorrência de um fato lamentável, que foi um assalto a banco, um grande assalto a banco, que, inclusive, fechou os dois lados da BR-135. Os populares vieram falar comigo de forma, assim, horrorizadas com a situação, porque foi um verdadeiro faroeste, uma verdadeira cena de filme. Até falaram que foi uma superprodução de Hollywood, se nós fôssemos fazer uma comparação pelos armamentos que foram utilizados dos meliantes, pela forma que eles agiram, coagindo policiais no quartel, na delegacia, não permitindo que eles saíssem, uma equipe se dirigiu enfrentando a polícia, deixando a polícia resguardada nos seus comandos, tanto na delegacia quanto no quartel. E, claro, sem contar da outra equipe que ficou nas laterais, dando cobertura, e a outra que ficou intentando contra o patrimônio, no caso do Banco do Brasil. Fato que, não só em São Mateus, mas em outros municípios, estou destacando em São Mateus, porque recentemente tivemos em São Mateus, conversando com o prefeito, participando do lançamento da candidatura do prefeito lá, tanto o prefeito, como vereadores, como populares, pediram que eu pudesse conversar com a equipe de segurança do governador, com o próprio governador, e dissesse da necessidade do reforço de segurança no município de São Mateus. Esse reforço se faz necessário, deputado Coutrin, em todo o Estado do Maranhão. Nós sabemos que é uma problemática muito séria, essa problemática dos assaltos a bancos. Não só os assaltos a bancos, mas tem outras problemáticas, como também os latrocínios. E agora, pela manhã, eu espero conversar com o secretário de segurança, já tenho uma agenda marcada, perdoe-me, inclusive com o próprio secretário e um conjunto de operadores do transporte alternativo para falar sobre o homicídio que houve com relação a um operador do sistema de transporte. E nós vamos, na ocasião, falar sobre essa problemática tão séria que nos foi demandada, que eu aqui faço ressonância a um anseio popular, daqueles que nos procuraram para pedir mais segurança pública. Os esforços da segurança, nós sabemos que estão contextualizados, são ações pontuais, estão acontecendo. Mas é preciso rever, nós temos que reanalisar a forma de fazer a segurança, principalmente no combate a assalto a bancos, deputado Rafael Leitua. Por quê? Porque, infelizmente, eles continuam. Depois do assalto a São Mateus, como já disse aqui, como se fosse uma produção de Hollywood, infelizmente, acho que estão assistindo muito filme, e estão colocando isso na prática, acho que também, da mesma forma, as forças de segurança deveriam atentar para essas formas de fazer, infelizmente, por parte dos bandidos, para combater de igual tamanho ou na devida proporção. Infelizmente, os armamentos que ali dispõem os policiais não foram necessários para o combate àqueles meliantes. Como também o poder de resposta, que deveria ser de imediato, mas que não houve possibilidade. E aí nós nos questionamos, só para concluir, senhor presidente, vamos questionar. Temos que, então, direcionar esforço no sentido de poder formalizar a política de segurança que possam, de forma efetiva, combater os assaltos a bancos. Até porque, como já disse, recentemente, depois de São Mateus, houve o de Santa Luzia, o Bradesco lá foi assaltado. E, da mesma forma, é o mesmo modo operandis, a mesma forma que eles estão agindo em um município ou agem em outro município, o que pressupõe-se que seja a mesma quadrilha. Então, é preciso intensificar o trabalho, principalmente em inteligência. E aqui faço essa referência. Estou levando, estou trazendo o exército da casa, mas vou levar o secretário de segurança na mesma forma que nós estamos nos producendo aqui nesse momento, porque é importante que nós possamos investir em inteligência e a polícia civil, aí qualificada para tal feito, ela tem que realmente receber esse processo de reciprocidade por parte do Estado. E eu até falei ontem com o governador, na oportunidade do lançamento dos DICS, de produção, falei a ele, governador, vamos retomar o diálogo com a polícia civil, o que é importante, é quem faz realmente, só para concluir, senhor presidente, é quem faz segurança pública nesse processo de investigação. Precisamos chamar os bancos para participar desse processo, precisamos unir forças, os bancos precisam, tem seus agentes de investigação, que eles interajam com as forças de segurança do Estado, que nós possamos inclusive pensar até em utilizar as forças armadas, por que não? Até porque as operações dos bandidos, senhor presidente, é uma operação de guerra, eles estão entrando nos municípios, eles estão atirando a esmo, não importa em que direção, é para intimidar as pessoas, estão gerando vítimas desse processo de violência, não é só simplesmente um assalto a banco, não é só retirar o erário público, mas acima de tudo, é também tentar contra a vida das pessoas. Então, esse clamor, ele veio realmente da nossa reunião que nós tivemos em São Mateus, reunido com o prefeito, vereadores, representantes populares, e ali nos foi passado, nos foi demandado. Então, aqui faço essa referência a toda a comissão de segurança desta casa, as forças de segurança do Estado do Maranhão, ao comandante-geral, ao nosso secretário de segurança, que possam rever a forma de atuação das polícias e encontrar estratégias que coibam e inibam de vez esta prática que tem vitimado homens e mulheres honrados de bem e que tem desmoralizado, infelizmente, o sistema de segurança do Estado do Maranhão. Precisamos rever e pensar em formas alternativas que possam ser eficazes no combate aos assados a bancos. Então, fica aqui esse registro, desejando a todos um bom dia e que Deus continue nos abençoando. Deputado Souza Neto.